Fala galera, aqui quem fala e o Deletir trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar 3 lugares onde os WiiW e BR fazem a diferença Vem comigo Então você chegou até aqui porque o Brasil é o seu país de origem? Aposto que sim Sem mais delongas bora conferir os 3 lugares que o WiiW e BR fazem a diferença Terceiro lugar No GTA V tem um barco que caro para o Deletir e um dos motivos para ele ser caro é porque tem um material raro brasileiro Segundo lugar No Velozes e Furiosos 5 a Operação e no Rio de Janeiro Deve ser porque eles querem customizar o Fuscão dos Wii No primeiro lugar está no CEM quando a nave deles falta ar e eles descem pra terra e uma das cápsulas que sobrevivem à descida do Brasil O Zui salvando o mundo Esse foi o vídeo galera espero que tenha gostado Taca a murreta no like e uma martelada na inscrição Valeu, falou e xau Taca a murreta no like e é iniciante Taca a murreta na inscrição Taca a murreta no like e é